E aí, quando a gente vê a equação do movimento, a gente vê que tem alguns parâmetros que são do ventilador, que eu posso chegar lá no botãozinho e mexer, tá? E existem alguns parâmetros que eu não posso mexer, porque é do paciente, é implícito ao paciente. Então, por exemplo, o que é do ventilador? A pressão do ventilador eu posso mexer, o volume eu posso mexer e o fluxo eu posso mexer. Agora, a pressão muscular, eu não posso ir lá apertar um botãozinho e alterar a pressão muscular, ou a elastância, ou a complacência, ou a resistência. Essas características são características do paciente. Eu poderia interferir, professora? Sim, eu poderia interferir. Por exemplo, se eu der um bronco dilatador, eu diminuo a resistência. Quanto eu diminuo? Não sei, depende aí da resposta do paciente. Mas eu não tenho um botãozinho pra eu ir lá, né? Ah, e se eu der um paralisante muscular, eu vou zerar a pressão muscular. Então, eu interferi na pressão muscular. O paciente vai ficar dependente, a pressão total dele toda tem que ser gerada pelo ventilador, porque o músculo dele agora é zero, tá? E a complacência também, eu posso interferir de alguma forma, né? Se diminuiu a complacência, por exemplo, porque ele tá com um derrame pleural. Eu posso colocar um dreno e diminuir, né? Melhorar a complacência do paciente, sim. Mas não tem um botãozinho que eu vou lá, eu quero que o paciente tenha a complacência de 50, resistência de 5, não tem como, tá? Então, eu vou fazer um botãozinho que eu vou lá, eu vou fazer um botãozinho que eu vou lá.